Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Se inscreva agora no canal, é muito importante para mim. Você vai deixar para depois? Vai acabar se esquecendo. Bom, torcedor do Vasco saiu ontem feliz da vida de São Januário, após a vitória sobre o Atlético Paranaense por 2x1, mas muitos ficaram incomodados. Alguns até extrapolaram, por conta de uma informação do companheiro André Hernan, repórter, que estava na transmissão da Amazon Prime, que disse ao final do jogo que o próximo compromisso do Vasco seria contra o Vitória em uma luta contra o rebaixamento, esquecendo que o Vasco estava na oitava colocação. Nada mais justo do que eu, que conheço o André Hernan, o Pedrinho, presidente do Vasco, conhece também, e poderia, e ainda pode, dar até um testemunho, eu procurei o jornalista e pedi para que ele gravasse um depoimento, falasse sobre o ocorrido. E foi exatamente o que ele fez. É muito importante que você acompanhe. Antes, eu preciso rodar a vinheta, o tempo que você tem de se inscrever no canal. Inscrito no canal, né? Bom demais. Meu, muito obrigado. Vire membro do canal. Deixe o seu like. De maneira imediata, o André Hernan, jornalista atuando como repórter no jogo de ontem, Vasco e Atlético Paranaense em São Januário, relata o que de fato aconteceu. Grande, Baran, tudo bem, meu amigo? Saudade de você. Espero te encontrar em breve aí nas coberturas da seleção brasileira, mundo afora, né? Baran, eu primeiro quero te agradecer pela ligação, por você ter me ligado, né? Por você ter colocado o teu canal à disposição. É um canal super importante que chega muito forte na torcida do Vasco, tem um alcance muito grande. Então, assim, de verdade, de coração, eu te agradeço você ter me ligado e colocado, assim, à disposição o teu canal para eu poder falar sobre o episódio de ontem. Cara, e falar sobre ontem é muito simples, é muito tranquilo. Aconteceu um erro, um erro da minha parte. Foi um erro de informação, né? Foi uma desatenção minha em relação à colocação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Oitavo, está em oitavo agora, está subindo, está olhando para o outro lado da tabela. Não está olhando para a parte de baixo da tabela. Foi uma desatenção minha. Se justifica isso, de que maneira? Ah, pode ser mercado, fechamento de janela, fiquei muito focado nisso agora. Dias para fechar janela, apuração, clubes e tal, quem contrata, quem vai vender. E, de repente, me perdi nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro em relação ao Vasco, aos resultados, e a subida na tabela, a ascensão na tabela. Então, assim, obviamente, é um erro que me faz pensar, me faz refletir do erro que eu tive e buscar onde é que eu posso melhorar. Então, assim, isso não quer dizer, como eu li muito nas redes sociais, ah, você desrespeitou o Vasco, respeita a história do Vasco, você não se prepara, você não se preparou para cobrir o Vasco. Cara, primeiro que eu jamais ia desrespeitar um clube. Trabalho 20 anos e eu nunca fiz isso e nem pretendo fazer isso. Tenho o meu time do coração que não é o Vasco e eu jamais desrespeitaria uma entidade tão grande como é o Vasco, com a história que tem. Ainda mais hoje o presidente do Vasco, o Pedrinho, um cara que é meu amigo, trabalhou comigo, sabe? Tenho vários amigos dentro do elenco do Vasco, vários caras que eu conheço fora do futebol, né? Então, assim, gente, não é por aí o caminho. O que eu penso sobre isso? O que eu tenho que responder? Qual é a minha resposta? É com trabalho, né? No próximo jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, eu vou fazer três vezes melhor, né? Se eu acho que eu fiz alguma coisa boa ontem e eu acho que eu fiz, eu posso fazer três vezes melhor no próximo jogo. E, obviamente, minimizar os erros. Trabalhar para minimizar os erros. Porque é o que a gente faz todos os dias. A gente lida com informação, a gente lida com entrevista, lida com informação de bastidor, o jogo em si, né? Então, assim, a gente trabalha todos os dias para minimizar os erros. Essa é a ideia. Eu não vou ficar batendo boca com o torcedor, não vou ficar respondendo, não vou ficar inibindo comentário de postagem. Acho que esse não é o caminho. Eu não faço isso, né? E vocês têm todo o direito de me criticar. Vocês podem ficar à vontade. Pode ir lá na minha rede social, pode xingar, pode fazer o que quiser. E eu não vou ficar me vitimizando, sabe? Eu posso até falar para vocês aqui, ó. Poxa, recebi ameaça. Recebi ameaça de torcedores. Mas eu não vou ficar me vitimizando, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou refletir e vou trabalhar para entregar um produto ainda melhor no segundo jogo. Beleza? É isso, Baran. É isso que eu tenho para falar, cara. Mais do que isso, é impossível. Então, estamos juntos. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. E é nóis. Obrigado pelo carinho. O André Hernan está aí, relatando o ocorrido após o jogo Vasco e Atlético Paranaense. Deixa aí o seu comentário. Já estamos em Salvador para acompanhar a chegada do Vasco e a partida de domingo diante do Vitória com Edu Canelas. Fala, meu amigo Leonardo Baran. Edu Canelas direto do Barradão. O Vasco enfrenta o Vitória no domingo. Eu cheguei agora e há pouco e dei uma passadinha aqui para ver o estado do gramado, ver como estão as condições. E sim, o Barradão está em condições excelentes. O gramado está muito bom e o Gigante da Colina vai poder desfilar o seu futebol. Felipe Coutinho, será que vem para Salvador? Será que teremos time misto? Isso tudo o Rafael Paiva vai responder até amanhã. Baran, amanhã o Vasco chega aqui na capital baiana e nós estaremos fazendo a cobertura da chegada do Gigante no hotel. Expectativa de torcedores vascaínos recebendo a delegação Cruz Maltina e obviamente lotando o setor visitante aqui no Manuel Barradas. Isso porque o Vasco está em grande momento. Não perde há sete jogos há mais de um mês e o Gigante vem mostrando coração e garra dentro de campo inspirando confiança no seu torcedor. Edu Canelas direto do Barradão em Salvador para o canal Leonardo Baran Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco. Fui! Por aqui você não perde rigorosamente nada. CBF confirmou hoje a tabela do Campeonato Brasileiro das próximas partidas. Vasco e Flamengo será no Maracanã mando de campo do Flamengo Vasco e Palmeiras jogo está confirmado para o estádio Mané Garrincha e o jogo Vasco e Cuiabá partida atrasada na tabela que muitos falaram que o jogo poderia ser programado para Cariacica será em São Januário. Lembrando a você de segunda a sexta-feira tem a hora do Vasco ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Estou sempre te esperando.